Nós tínhamos decidido começar esta campanha, porque hoje, embora não seja o início oficial, é o quase, numa feira com características muito especiais e uma das características que tem, para lá da confusão, e até por causa desta confusão, é a da mistura de culturas e de civilizações, entre pessoas que, durante toda a vida e ao longo do tempo, sempre cruzaram o Mediterrâneo, ou este início de Atlântico, de um lado para o outro. Eu acho que estou na cara deles, e então achou que estava ali bem o póster e pediu uma fotografia, e agora, como nossos filhos aqui, ela resolveu retirar ao vivo e a luz, e a mãe apoia, apoia a sua senhora, a fotografia, pelo menos, e não só. Há Portugal e há Portugal em matéria de tragédia, e o interior tem sido eterno esquecido do tipo de desenvolvimento que temos. Miguel, mas esses são temas essencialmente nacionais, portanto, vão pautar esta campanha por temas nacionais, em detrimento dos temas mais europeus? Não são temas nacionais. Antes fossem, diria, ao espanhol, ou diria ao francês e ao alemão. São temas da Europa. O problema do desemprego é hoje um problema europeu e português, como é evidente. Nós falamos em português, e porque falamos em português, falamos do desemprego em Portugal, mas temos a noção clara de que aquilo de que nós precisamos, e de que precisaria qualquer desempregado ou desempregada neste país, ou em Espanha, ou em França, era de uma Europa que fosse capaz de responder ao desemprego, e exatamente o que esta Europa está a mostrar é que não é capaz de responder ao desemprego, e é cada um por si. Os mais fortes tratam de si, e Deus trata do resto. Não é assim que nós podemos resolver estes problemas. Nós precisamos de políticas europeias no plano económico, precisamos de recursos para combater a crise, e temos que os ir buscar ao fim dos paraísos fiscais, ao fim do segredo bancário, à taxação das operações de compra e venda de títulos em bolsa. Se fizermos isto, nós conseguimos injetar dinheiro na economia e não na banca. E conseguimos injetar dinheiro de modo a relançar o emprego e os direitos das pessoas.